Direitos trabalhistas conquistados nos últimos 100 anos, isso em todos os planos. Aqui em São Paulo temos um secretário de Cultura que ameaça bater na cara de militante cultural. Isso também é insuportável, o movimento não aceita, pede a saída de secretários já. Não aceitamos que prédios sejam demolidos com pessoas dentro, como tem acontecido no centro de São Paulo. Tudo que está acontecendo é reflexo da inlegitimidade de um sistema que tomou a democracia e se instala autoritariamente no país. E tudo tem a ver com essa bancada do boi, da bíblia e da barra. Obrigado.